Depois de receber um apelido de Tio Careta na cidade inteira, Carlos resolveu se afastar para o cano. Por um tempo. Ah, eu não sei se vai dar certo, eu tô nervosa, eu passei por algumas experiências com crianças, sabe? Calma, seu Carlos, vai tranquilo, vai dar tudo certo, viu? Nossas crianças aqui são ótimas. Tem razão, tem razão. Obrigado. Vá forte na aula! Olá, turma! Eu sou o senhor Carlos, eu sou o novo professor de vocês. TIO CARETA! TIO CARETA! TIO CARETA! T toque! Tito! 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 Oi, cara de boi Algumas pessoas aqui não vão se lembrar Mas esse vídeo aqui é meio que Uma nostalgia na minha vida Fiz ele no ano passado, no começo do ano passado E se eu não me engano foi o primeiro vídeo De volta às aulas que eu fiz no canal Quem diria, né gente? A gente fez tudo no mesmo lugar Tentou fazer algo, tipo, pra relembrar Então já vale dizer pra vocês que esse é um vídeo muito especial pra mim E todo esse carinho que eu tenho por esse vídeo Eu estou refletindo aqui pra vocês Espero muito que vocês gostem Se gostarem, cliquem em gostei aqui embaixo do vídeo Comenta aqui embaixo que coisas que vocês querem Que vocês acham que vocês precisam Que vocês falam assim Quem faz isso? Gente, tem uma teda enorme ali Eu leio o comentário sim, viu gente? Estou sempre de olhinho lá e estou Hummm 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 Então é isso que eles querem E aí eu venho e coloco aqui no canal Sacou? Se você acabou de chegar aqui Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais, né? Obrigada de nada Vamos nessa Ok, vamos lá Tá vendo esse caderno de sereia, sereado todo aí, coisinha magracinha? É muito fácil de fazer e muito barato Você vai precisar de forminha de brigadeiro Se você tiver forminha de brigadeiro colorida na sua casa Ótimo, facilita metade do trabalho Mas como eu só tinha branco, eu tenho que fazer gambiarras, né? Bom, estou abrindo todas as minhas forminhas desse jeito bem redondinha Estou pintando com tinta em spray metalizada Que também era a tinta que eu tinha em casa, beleza? Vocês podem pintar com tinta normal Com a tinta que vocês quiserem Pintar com canetinha, com lápis de cor Enfim, gente Solta a criatividade e façam o que vocês quiserem Pintei dessas três cores Rosa, cobre e prata Aí encapei o caderno Comecei encapando ele só nessa parte da beiradinha Assim pra ficar um acabamento na hora que você abrir, sabe? Então eu tirei uma medida do caderno E recortei esse papel metalizado assim, ó Sobrando um centimetrozinho pra cima E um centimetrozinho pra baixo Aí lá no meio eu cortei um triângulo Pra eu conseguir dobrar pra dentro, ó Então eu viro todas as folhas pra um lado Viro todas as folhas pro outro E dobro pra dentro E o acabamento fica desse jeito aí Depois que secarem as minhas forminhas É só eu dobrar no meio E ir colando em linha reta Mas... Antes de começar a colar É bom vocês olharem pra ver se estão colando do lado certo, né? Pra ver se vocês estão colando realmente na capa do caderno E não colando lá nas costas de ponta cabeça Como eu tô fazendo É... Pois é Ah, agora já foi Vamos assim mesmo, né? Vocês entenderam a ideia, é o que importa Bom, então Eu dobro, dobro, dobro as forminhas E vou colando uma do lado da outra Reparem que eu só coloco uma linhazinha assim E eu passo a cola quente do próximo papelzinho Um pouquinho em cima da última forminha E também no caderno Assim você deixa tudo firme E não fica exagerando em cola quente E atenção pra todos os kids que estão me assistindo Peça ajuda da mãe pra usar cola quente, sacou? Se não tem cola quente, você pode usar outras colas Sim, senhor Pode usar Super bond, cola branca Qualquer cola que você vê que fixa muito bem Bom, eu uso cola quente porque pra mim é muito mais prático Mas... Tomem cuidado porque cola quente machuca É o último que eu vou falar isso aqui aqui, entendeu? Bom, isso aí Vai construindo camada em cima de camada Parece que demora Mas, gente, é bem tranquilo Não demora tanto não, hein? E aí, quando você for ver Ele vai se formando as camas Como se fosse uma cauda de sereia Gente, é muito legal o efeito que dá Pra dar um acabamento bacana Eu encapei a parte de trás do meu caderno E ficou essa abertura assim, ó Tá vendo? Entre a parte da frente Porque eu já tinha encapado o meio Por que que eu fiz isso? Eu poderia ter encapado o caderno inteiro E só depois ter colocado as continhas Mas assim vai ficar muito mais fácil Porque eu consigo encaixar as sobras das continhas Dentro dessa capa de trás Mas aí fica a critério de vocês Se vocês preferirem sair cortando E tirar todo o excesso Cortando, fica fácil também Pra dar um acabamento Eu colei com cola universal Algumas pérolazinhas Que eu já tinha em casa Elas são bem baratinhas Eu paguei R$2,50 Faz muito tempo Muito tempo mesmo E aí eu grudei E ficou desse jeito aí Bem fundo do mar Pra fazer esse estojo de cola quente Você vai precisar de um molde E pra isso eu tô usando uma garrafa de vidro É importante que a garrafa de vidro Seja reta Então ela não pode formar uma elevação no final Tem que ficar bem retinha Pra você conseguir tirar a cola depois, né? Eu deixei um pouco de água dentro do meu... Tá bom É vinho Mas beleza Deixei um pouco de vinho dentro da minha garrafa mesmo Porque ele serviu pra eu ter uma medida Pra eu conferir depois Se a linha reta que eu tinha usado como base Estava realmente reta Entendeu? E aí depois disso eu comecei a fazer listras Todas para a mesma direção Você pode fazer desse jeito aí Bem devagarinho E aí encostando A ponta da cola quente direto na garrafa Mas eu não aconselho Porque você começa a tremer a mão Começa a ficar torto Começa a faltar cola quente E você tem que apertar de novo E aí um lado fica mais grosso Outro mais fino Ixi, uma loucura A dica que eu dou pra vocês É fazer igual eu tô fazendo aí, ó Primeiro você encosta Aí você aperta E você vai soltando depois, ó Você não vai com a ponta encostada na garrafa Você deixa ela levantadinha E aí você vai encostando É a forma mais fácil E a forma que fica mais retinha E mais bonito Depois que você completou a garrafa inteira Virando tudo na diagonal Você vai fazer a mesma coisa Só que agora pro outro lado Assim você vai formar uma cestinha de quadradinhos Na parte da cestinha até que pode ter buraquinhos Porque não vai ficar caindo as canetas de vocês Mas na parte de baixo E na parte de cima do nosso estojo Tem que estar completo, maciço Tem que estar tudo bem cheinho Então eu fiz pequenos círculos Até tampar totalmente o final Assim não fica caindo as canetas E vocês ficam perdendo, né? Depois que secar é só você tirar da garrafa Tira com cuidado Vai descolando todos os ladinhos Quando você ver que tá tudo descolado Aí você puxa Vejam que eu fiz duas cestinhas Uma mais alta E uma bem mais curtinha Que ela vai ser a tampinha do meu estojo Mas você faz do mesmo jeito, tá? A pintura você pode fazer da forma que você achar melhor Você pode pintar de uma cor só Pode pintar embaixo de uma cor Em cima de outra Mas eu resolvi fazer um degradê Porque... Sim, não tem uma explicação Resolvi fazer na hora e fiz, entendeu? Como é que eu fiz isso? Eu comecei pintando tudo de vermelho Coloquei lá no meu potinho Um pouquinho de tinta vermelha Pintei até um tanto Depois eu acrescentei um pouquinho de tinta branca Misturei e ele virou um rosa E aí eu continuei no rosa, né? Fiz uma faixa de rosa Depois coloquei um pouquinho mais de branco ainda E ficou um rosa mais claro E aí eu fiz uma outra camada com esse rosa mais claro Na parte da tampa eu comecei com o último rosa mais claro E em cima eu fiz branco Então ficou um degradê do vermelho Pro rosa escuro, pro rosa claro Pro rosa mais claro e pro branco Ficou bem legal Quando ele estiver bem seco Você vai pegar um zíper Eu tô usando um zíper rosa Que é da cor do meu estojo, né? Você tira a medida ali, né? E tira o excesso do zíper E aí com cola quente Você vai colando a primeira parte de baixo A parte que vai na parte maior E aí você abre o zíper E começa a colar a parte de cima do mesmo jeito Você pode passar a cola quente direto no zíper Ou você pode passar a cola quente direto na cestinha E você vai grudando com o dedo Cuidado pra não queimar a mão Peça ajuda de um adulto, tá? Aí é só você guardar todo o seu material Cabe muita coisa Muita coisa aí dentro mesmo E ser feliz Não precisa ser zigue-zague não, gente Eu fiz cestinha porque é o jeito mais fácil Mas vocês podem usar a imaginação E fazer zigue-zague coração O que vocês quiserem Vou pegar esse lápis Bem nada a ver mesmo Não sei porque eu tenho ele E vou transformar ele num lápis de margarida De flor mesmo O primeiro passo é você pegar lá na parte de cima Passar um pouquinho de cola Tem que ser uma cola que fixe bem Então eu tô usando cola universal Você pode usar super bonder Cola quente Enfim, algo que fixe mesmo Cola branca, não sei se vai funcionar E aí você vai rodar essa linha verde Só nessa parte de cima do topinho Não vai ser no lápis inteiro não Ah, e quem pode fazer no lápis inteiro? Pode fazer no lápis inteiro Só que depois você não vai conseguir apontar o lápis direito Entendeu? Então a primeira vez que você precisar apontar Você vai estragar o lápis Mas pode se você for usar só de enfeite Na parte de baixo eu pintei de verde mesmo Usei tinta acrílica Que é essa que você encontra em qualquer lugar E pintei o lápis inteiro de verde Tentando seguir a mesma cor da linha que eu usei Eu precisei dar duas mãos, viu gente? Então eu pintei tudo de verde Ficou ainda aparecendo o desenho de baixo Eu esperei secar bem E depois eu pintei de novo de verde Aí você vai ver, né? Se precisar de uma terceira mão Você pinta de novo Enquanto a última mão que eu passei seca Eu vou começar a fazer a minha flor Eu peguei um feltro Mas você pode usar um EVA Uma cartolina O que você quiser E tô desenhando uma florzinha dentro dele Eu fiz uma bolinha mais ou menos Da dimensão do lápis Pra eu ter uma noção De como é que ia ficar o tamanho das pétalas Desenhei duas flores Uma maior E um pouquinho menor Aí eu recortei Ficou desse jeito aí Também recortei uma bolinha amarela Pra colocar como miolinho Colei a flor menor Em cima da flor maior E colei a bolinha no centro E essa florzinha Eu colei lá no topo do meu lápis E ficou desse jeito aí Dependendo da tita que você usar Você vai ver que ele vai ficar Meio grudento Na hora que você for pegar com a mão Por isso eu passei Verniz universal Que ele deixa tudo bem lisinho Dura bastante A hora que você aponta Ele não descasca Mas beleza, gente Faça um verniz Que é uma beleza Tem essa mochila aí Sem brincadeira Há uns 4 ou 5 anos Sério Dá pra ver pelo quanto Ela tá encardida Se bem que todas as minhas bolsas São encardidas Então não faz muita diferença não Mas eu não queria jogar ela fora Porque eu gosto dela Ela tem divisórias boas Ela é forte e tudo mais É aquela coisa, né? Todo ano tem que comprar mochila A mochila tá cada dia mais cara Por isso eu vou reformar a minha mochila Como eu vou pintar com uma tinta em spray Que não me dá tanta precisão Eu vou cobrir todas as partes Que eu não quero pintar Então são essas partes pretinhas aí Tô passando durex Gente, sempre façam isso Tomem todo esse cuidado Quanto melhor você cuidar Pra não pintar as partes Que você não quer pintar Quanto melhor for essa proteção Com fita, com papel, com durex Mais bonito vai ficar Porque vai ficar um acabamento legal Aí com spray normal Spray universal Que eu comprei em... Sei lá onde eu comprei isso daí Acho que foi em material de construção E eu fui pintando toda a minha bolsa Lembrando que você tem que usar Na sua casa o que você já tem Se você não tem tinta em spray Você usa tinta normal Beleza? Combinado? Bom, enfim Eu sprayzei toda a minha mochila ali Deixei ela inteira azul Eu adorei esse azul Sério Tô adorando minha bolsa nova E eu recomendo também Muito, muito mesmo Que vocês usem luvas Porque faz 5 dias que eu gravei esse vídeo Meu dedo ainda tá azul Vocês vão ver que nos próximos 5 vídeos Que eu postar no canal Meu dedo não tá azul Depois que eu tô mochila secar E você pode enfeitar do jeito que você quiser Você já me conhece, né? Claro que eu ia botar uma carinha Porque eu acho que carinhas são vida Então eu fiz uma bolinha Bem grande Pra ser um olhinho aberto E fiz uma flechinha pro lado Pra ser um olhinho piscando Entendeu? 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 Tô pintando com bastante cuidado Com bastante calma Pra ficar bem certinho Não faça com pressa não, gente Faz com calma Esse é o segredo Pintei também umas bochechinhas cor-de-rosas Pra ficar foco E naquela parte de cima ali da minha bolsa Eu usei a ponta de um pincel gordinho Como um boleador Então eu fui fazendo bolinhas brancas Tentando fazer o máximo possível Pra minhas bolinhas ficarem perfeitas Mas não ficaram todas não Tenho o que admitir Eu poderia dar um acabamento melhor? Poderia Mas eu até que gostei Desse jeito mais rústico Aí vai do gosto de vocês, tá? Se vocês vão dar um acabamento melhor Se não Enfim A bolsa tem que ficar bonita Do jeito que você gosta Esperei a tinta toda secar E assim que ficou a minha bolsa nova Então esse ano Eu não vou precisar comprar bolsas Pra ir pra escola Um beijo Tchau 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 Tchau